Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de matemática? Espero que sim! Então vamos lá com a tia Ju agora fazer a correção da atividade das fichas que eu passei na aula passada, certo? Vamos lá! Olha só, galerinha, essa atividade, ela inicia aí na página 57 da ficha de vocês. Para poder responder essa primeira questão, gente, a gente precisa, antes de tudo, muitas pessoas até que se confundiu aí, mas antes de tudo, o que a gente vai fazer? Vocês percebem que aqui está ocupado por três cores, não é? São três cores que tem nessa roleta, não é isso? Laranja, verde e vermelha. Mas elas estão em tamanhos diferentes, então a parte laranja está maior, a verde está segunda, e aí, por último, a menor está a vermelha. Então, antes de tudo, nós precisamos dividir essa roleta em partes iguais, ou seja, deixar ela com as partes do mesmo tamanho, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso, tia Juliana? Fácil! Nós vamos dividir assim. Dividiu, Deixa eu só passar aqui para ficar pretinho do mesmo tom do outro. Quantas partes ficaram agora, gente? Seis partes, não é isso? Com base nessa divisão que a gente realizou agora, vai ficar bem mais fácil a gente responder aí a primeira questão da letra A e a letra F, tá bom? Então, toda vez que vier uma questão desse tipo, em que tiverem cores diferentes e tamanhos diferentes de cada cor, a gente precisa dividir a roleta, o círculo, tá bom? Para que todas as partes fiquem iguais, certo? Aí, vamos agora responder. Letra A. Qual a cor com a maior chance de ser sorteada? Gente, nesse caso, vai ser a cor laranja. Por que a cor laranja, tia? Porque ela aparece três vezes, tá bom? Qual a cor com a menor chance de ser sorteada? A vermelha, porque ela só aparece uma vez, então a menor chance. Letra C. Quantas vezes a parte laranja parece caber no círculo completo? Vocês percebem aqui que a parte laranja ocupa metade desse círculo? Não é isso? Então, se a metade, metade são duas. Se eu usasse essa cor laranja para pintar essa outra metade do círculo, por exemplo, eu teria o círculo completo da cor laranja, não é assim? Então, a cor laranja, ela pode ocupar no círculo duas partes, tá bom? Então, letra D. Qual a chance de a seta parar na cor laranja? Vamos voltar aqui. Qual a seta... Aliás, qual a chance da cor da seta, dessa setinha aqui embaixo, parar na cor laranja? E aí, se ela aparece três vezes dentro de seis, eu digo que a chance são de três em seis. Ou eu também posso dizer que a chance é de uma em duas. Porque eu também posso dizer que é em uma em duas. Porque a parte laranja, ela não ocupa a metade? Então, imagina essa roleta aqui dividida em duas partes. Então, uma está toda laranja, a outra está colorida com verde e vermelho. Então, a chance é de uma em duas. Porque ela pode ocupar duas partes diferentes da roleta, certo? Letra E. Quantas vezes a parte vermelha parece caber no círculo completo? Então, veja bem, gente, essa outra questão. A parte vermelha aí, ela está só em um pedacinho desse. Mas quantas vezes ela poderia caber nessa roleta? Olha o pedacinho dela. Esse pedacinho não é igual a esse pedacinho? Em forma de tamanho, tá, gente? Eu estou me referindo. Então, a vermelha poderia caber. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ela poderia caber seis vezes, se ela quisesse. Tá? É quantas vezes a pergunta? Cuidado para não se confundirem. Letra F. Qual a chance de a seta parar na cor vermelha? Agora sim. A cor vermelha apareceu quantas vezes aí das seis partes totais? Uma. Então, uma em seis. Não é isso? Porque ela apareceu só uma vez dentro de seis partes iguais. Correto? Vamos agora para a segunda questão, que está aí na página 58 do livro de vocês. Ele diz o seguinte. Rafael e Marcos vão disputar no cara ou coroa quem começará com a bola em uma partida de futebol. Rafael escolheu cara e Marcos escolheu coroa. Quem tem mais chance de começar e por quê? Gente, nenhum deles tem mais chance. Eles têm as mesmas chances. Cara ou coroa não só são duas possibilidades? Ou cara ou coroa? Então, a mesma quantidade, a mesma chance, probabilidade de Rafael tem é a mesma que Marcos. Então, Rafael tem chances de uma em duas. E Marcos também, uma em duas, porque ele escolhe uma. Por exemplo, cara. Cara só aparece uma vez dentro de duas possibilidades, que é cara e coroa. Tá bom? Então, nenhum deles, pois as chances são iguais. Terceira questão. Você conhece o jogo do bafo? Talvez você nunca tenha jogado. Mas, provavelmente, jogaram. Nesse jogo, deixam-se várias figurinhas com a face virada para baixo em um monte. E cada jogador, na sua vez, dá uma palmada no monte. As figuras que virarem ficam para o jogador. Veja as figurinhas de João e Bernardo. Então, aí tem bandeirinhas do Brasil e bandeirinhas do Japão. Então, letra A. Aliás, eles formaram uma pilha com todas essas figurinhas. Então, eles juntaram. Juntaram essas com essas. Formaram uma pilha só aqui ao lado. Tá certo? João deu a palmada na pilha e virou apenas uma figurinha. Qual a chance da figurinha ser Japão? Juntaram. Eles juntaram. Eles são amigos. Eles juntaram todas as figurinhas. Tá certo? Então, no total aqui, desse lado aqui, eu tenho nove. Desse lado, eu tenho nove. Então, eles juntaram dezoito figurinhas. No total, quantas figurinhas aparecem aí do Japão? Ó. Uma. Aliás, uma, duas, três, quatro. Então, a possibilidade, a chance de ser sorteada, ser a bandeirinha do Japão, são de quatro em... Quantas tinham no total? Dezoito. Dezoito. Então, quatro em dezoito. E a letra B, ele diz assim, qual a chance dessa figurinha ser do Brasil? Veja bem. Quantas bandeirinhas do Brasil aparecem aí, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, são quatorze. Em... Quanto achei no total? Dezoito. Isso mesmo. Vamos agora corrigir a ficha onze, na página cinquenta e nove, sessenta. Ele mostra aí, gente, um jogo de bingo. Então, Gustavo e Júlio estavam brincando com bingo. E até o momento, esses quadrinhos que já tem um xizinho, ó, foram os que eles já acertaram, que eles já marcaram. Esses que estão sem um xizinho, eles não marcaram ainda. Aí, tem algumas perguntinhas sobre esse jogo. Ele diz assim, ó. Se o combinado fosse que o ganhador seria aquele que completasse a primeira linha, aliás, completasse primeiro uma linha na horizontal, qual dos dois teria mais chance de vencer o jogo? Gente, como vocês sabem, a linha horizontal é essa daqui, não é? Assim é vertical, tá bom? Então, a linha horizontal é essa daqui. Se a gente sabe que a linha horizontal é aquela que vai assim, a gente vai analisar qual dos dois teria essa maior chance. Vejam bem. O Gustavo, aqui estava faltando três para ele. Aqui também estava faltando três. Mas, para essa linha, ele só faltava uma. Então, aqui ele só precisa de um para ganhar. Aqui ainda ele precisava de quatro. E aqui de três. Vamos analisar agora o jogo de Júlia, o bingo de Júlia. Júlia, nessa primeira linha da horizontal, ela precisava de três. Aqui ela precisava de duas, aqui também de duas, aqui de todas elas e aqui de três. Então, em nenhum momento, a Júlia tem um jogo na horizontal que só precisasse de uma, como o Gustavo. Então, nesse caso aí, quem venceria, quem teria mais chance de vencer esse jogo, seria o Gustavo, porque o Gustavo tem essa linha na horizontal aqui, que só precisaria de uma casinha para bater o jogo, para bater o bingo. Letra B. Se o combinado fosse que o ganhador, ele tinha que completasse primeiro uma coluna vertical. Agora, na vertical. Então, a vertical, como vocês sabem, é a linha assim, tá certo? Gustavo, para essa aqui, ele só faltava uma para bater, aliás, duas. Nessa linha, ele faltava uma, duas, três. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro. E uma, duas. Então, uma, duas, três. Então, dele, no mínimo, seria duas. É o mínimo que ele tem. Já a Júlia, aqui, precisaria de quatro. Aqui, ela precisaria de duas, três, aliás. Aqui, ela precisaria só de uma. Então, já que ela tem uma linha que precisaria só de um para bater, a Júlia, nesse caso, teria mais chance, porque ela só está precisando, nessa coluna aqui, ela só precisa de um para bater, que é o 36. Então, na letra B aí, a criança que tem mais possibilidade de ganhar seria a Júlia, porque ela precisa só de um, tá bom? Letra C. Se o combinado fosse que o jogador seria aquele que completasse primeiro toda a cartela, qual dos dois teria mais chance de vencer o jogo? Ah, esse aqui é muito fácil, né, gente? A gente vai contar quanto Júlia marcou e quanto Gustavo marcou. Quanto x aqui em Gustavo? Quanto x eu tenho aqui na Júlia? Vê o número. Quem marcou mais tem mais chance, tá? Por quê? Porque fica faltando menos. Então, se eu contar aqui, por exemplo, quantos faltam para o Gustavo, eu vou ver que Gustavo precisaria de 14 para bater. Já se eu for contar aqui quantos faltam para a Júlia, eu vou ver que vão precisar de 15. Então, Gustavo, ele teria mais chance de ganhar, porque para ele só faltam 14, para a Júlia ainda faltam 15, tá bom? Então, terceira questão, a senha de Sérgio para acessar a sua conta bancária pelo aplicativo do banco é 342475, porém, ele esqueceu a ordem dos três primeiros algarismos. E aí vocês vão dizer, quantas e quais tentativas Sérgio deverá fazer para ter a certeza de conseguir encontrar a senha correta? Combinando esses números, ele lembra que os três primeiros números são esses daqui. Quantas possibilidades de números diferentes eu consigo fazer usando 2, 3 e 4? Então, primeiro, 234, 243, ó, mudei só os dois últimos. Aí agora eu pego o três primeiro, 324, 342. Agora eu pego o quatro primeiro, 432, 423. Há outra possibilidade? Não. Então, no total, são quantas possibilidades? Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão escrever as possibilidades e quantas são, que são 6 no total, tá certo? Vamos agora para a última ficha corrigida de hoje, da página 61 e 62, ficha 12. Ele diz o seguinte, no parque de diversões geométricas, as roletas têm formatos diferenciados. A roleta triangular, a roleta quadrangular e a roleta hexagonal. Em qual das roletas a parte vermelha tem mais chance de ser sorteada? Então, em qual dessas imagens aqui, qual desses tipos de roleta, a vermelha é a maior parte? E aí? A roleta hexagonal, tá bom, gente? O pedacinho vermelho que tem aqui é maior do que esse e do que esse, tá certo? Letra B. Em qual das roletas todas as três cores têm a mesma chance de serem sorteadas? Então, em qual dessas cores aqui, as três cores têm o mesmo tamanho? Triangular, né gente? Aqui não tem o mesmo tamanho essas cores. Essa também não. Mas a triangular, ela tem as mesmas cores. As mesmas tamanhos, aliás. Letra C. Na roleta quadrada, quantas vezes a parte roxa cabe no quadrado? Gente, a parte roxa, ela ocupa aí um quarto, tá bom? Então, vamos observar aqui o desenho que a Tia vai fazer. Olha só. Deixa eu descer ela mais um pouquinho. A parte roxa, se eu fizer isso aqui, nesse quadrado, a parte roxa não vai assumir cada parte dessa? Então, quantas vezes ela parece caber? Quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Tá bom? Na roleta quadrada, qual a chance da parte roxa ser sorteada? Ora, se eu disse que a parte roxa cabe quatro vezes. Ora, eu disse que ela cabia quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. E se eu sei que só uma tá roxa, então as chances é de uma em quatro. Só uma está pintada de roxa, mas existe quatro partes. Então, é uma em quatro, tá certo? Vamos agora para a letra E. A letra L diz o seguinte. Na roleta quadrada, qual a chance da parte vermelha ser sorteada? Então, a parte vermelha, olha só. Essa aqui é bem parecida com aquela caixão da roleta redonda que a gente teve que dividir em partes. Então, vamos fazer a mesma coisa para esse daqui, tá bom? Olha só. A parte vermelha, ela está ocupada em uma pequena porção. Então, a gente vai dividir em modo... Deixa eu tentar novamente acertar. Agora ficou melhor, não ficou? Ó. E cada partezinha dessa a gente vai dividir em duas partes. Então, aqui a gente ainda divide em duas. E aqui mais duas. Aí agora sim, eles ficaram em partes iguais. Não é? Então, como é que a gente vai descobrir aí a da letra E? Quantas partezinhas tem em vermelha? Uma. Mas quantas partezinhas desse mesmo tamanho tem na roleta? Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a possibilidade é de uma em oito. Resposta aí da letra E. Já está na página 62, tá, galera? Na letra F, ele diz o seguinte. Na roleta triangular, qual a chance da parte azul ser sorteada? Agora, roleta triangular, a parte azul aparece uma vez. Então, é uma em três. Porque existe três partes de um total, tá certo? E a letra G, na roleta hexagonal, qual a chance da parte azul ser sorteada? Gente, olha só. A parte azul, ela aparece aí em uma porção. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na roleta quadrada. Dividindo as partes, tá bom? Então, como ele quer a parte azul, a gente vai dividir essa roleta em partes iguais a essa azul. Então, se a gente cortar aqui, a gente já vai obter aí a divisão correta dessas partes, tá vendo? Então, aqui ficou uma, duas, três, quatro, não é isso? Então, só está uma pintada de azul. Qual a chance de sair azul? Uma em quatro. Só tem uma azul? No total, não tem quatro? Então, é uma em quatro, tá certo? Segunda questão. Segunda questão. A professora... Essa não, terceira. Segunda. Em um pacote, é 97 balas de morango. 136 balas de uva. E 50 balas de uva. Se eu retirar uma bola do pacote sem olhar, qual a bola com maior chance de ser retirada? Gente, a maior chance será a maior quantidade. Então, aqui eu tenho 97, 136 e 50. Quem é o maior? 136. Então, a probabilidade, a possibilidade de ser sorteada serão as balas do sabor de abacaxi, porque tem mais. Tá bom? E a terceira questão e última, ele diz o seguinte. A professora Cíntia resolveu sortear o ajudante do dia. Para isso, ela colocou o nome dos dez meninos e das cinco meninas da turma em um saquinho. E, sem olhar, sorteará um dos nomes. Letra A. Todos os alunos têm a mesma chance de ser sorteados? Sim, gente. É a mesma chance. A mesma que eu tenho de ser sorteados, vocês têm de ser sorteados. De serem sorteados, tá bom? Letra B. É mais fácil de ser sorteado menino ou menina? Ah, agora sim. Eu tenho mais meninos, gente. Eu tenho dez meninos. Cinco meninas. Então, a chance de ser sorteado menino é maior, porque há mais meninos do que meninas. Letra C. Qual a chance de cada criança de ser sorteada? Gente, se eu somar dez mais cinco, eu não vou obter quinze? Então, quinze é o total. Digamos que eu seja uma dessas crianças aí. Então, a minha chance seria de uma, porque eu represento uma, em quinze, porque é o total do grupo de crianças. Tá bom? E aí, galera? Gostaram da nossa aula de hoje? Conseguiram realizar as correções? Espero que sim, hein? Olha só. Como a gente vai de casa, nós iremos fazer a correção na próxima semana, porque essa é a nossa última aula de matemática da semana. Vocês vão fazer aí as páginas cinquenta e um da ficha, tá bom? Até a página cinquenta e seis, tá bom? Vai revisar aí um pouquinho sobre o conteúdo de gráficos e tabelas, que eu sei que vocês gostaram bastante quando a gente estava dando lá na sala de aula. Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula.